Que eu me acabo ainda Desde o corpo de gozo Eu vejo o seu prazer Muita galera quer saber Alô Carla Pérez Eu tô virando em você Eu nunca cheguei de minha mano Quero quebrar com você Eu vou na manhinha Quero usar uma com você Você quer pra bonito Eu nunca fico e sem pago Uma descendo manhinha Eu mexo, mexo, manhinha Eu depois tô me legal Ajuda o velho, ajuda o velho Eu não já falei Alô Carla Pérez Nesse ponto de gozo Eu vejo o seu prazer A galera quer saber O que tu rola Eu te amo Viva em você Nesse ponto de gozo Aqui é o meu cabaí Eu vejo o seu prazer Eu vou te querer Aqui é o seu salvador É o seu de 30 anos Bota a mão pra cima Bate na palma A mão Eu sou tirada em você Joga, negara Joga, negara Joga, negara Vira em você Obrigado, meus amigos Coisa linda Negão jamaica de um bando A companhia do pagode Rekson Mello Ex-patruia do samba A gangue do samba Obrigado Toyo Matéria Meu compadre Xande Obrigado Obrigado Xande Harmonia Carla Pérez Um beijo Que controlido foi esse Coisa linda Vai Quem gostou Bota a mão pra cima Bote a mão E faz barulho Tira essa falta aí Tira essa falta histórica Tira essa falta histórica Aqui, papai Seu 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 Seu